Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Ô Gama, te chateia um pouco, você com todo esse sucesso que você tem no futebol asiático, quando a gente fala Alexandre Gama tem que relembrar o fato, ah, o Alexandre Gama sentar um ônibus na janelinha. Isso te chateia de você ser lembrado no seu país, onde você aprendeu tudo sobre futebol, num fato de, sei lá, quase 20 anos, 2004, tem quase 20 anos, você ser marcado por esse fato, não por grandes trabalhos que você tem feito lá no futebol asiático, na Tailândia, você conseguiu bons trabalhos também no Catar também, você foi campeão no Catar. Você foi campeão no Catar. Isso te chateia de você ser lembrado pelo sentar na janelinha aqui no Brasil, na sua terra, do que pelo que você faz no futebol? Cara, já chateou bastante. Hoje... Você caga. É. Tranquilaça, assim. Até brinco também, quando as pessoas falam. Falo até que... Cara, assim, uma coisa importante. No meio do futebol, isso é uma frase... Porra! Então, assim... Quem já jogou bola, já expôs gelo com quem, já expôs laranja com quem, já tomou gatorade com quem, já jogou na onde, porra. Então, assim, uma frase tão tranquila, que a gente leva na boa, entendeu? Só que, assim, do jeito que... Como foi, como... A repercussão. É. Aí aquilo ali virou gigante e me atrapalhou no meu começo. Porque se você ver o meu começo, eu pego o Fluminense no último lugar, tenho um turno, que nem esses times que eu te falei, e acabo em nono, classifico o Fluminense pra Sul-Americana. E era a melhor campanha... Foi a melhor campanha... Não, do segundo turno. Do segundo turno. Se fosse só o segundo turno, eu era campeão. Não, e tu com o Fluminense cheio de cobra, né? Pô. Romário, Edmundo, Odivan, Leonardo Moura, Roger, Ramon... Vestiário pesado, né? Não, vestiário, cara, que muita gente, de repente, não controlava. Aquilo que eu te falei, desde essa época, eu já... Pô, eu tinha o controle dos caras, os caras gostavam de mim. Eu com 35 anos, cara, eu era treinador desse grupo. O Romário era mais velho que eu. O Romário tinha 38, né? Então, não me lembro, mas era mais velho. Assim, aconteceu a repercussão, eu já falei, não tenho nada contra ele. Ele, acho que também não tem nada contra mim. A gente nunca mais, assim, já que se cumprimentou, já falou, mas por causa das agendas, né? Eu moro fora, ele hoje é político. A gente não se encontra. Mas, cara, aquilo ali foi mais assim, era um ano político, cara. Aí foi um erro meu também, porque eu não percebi isso na hora. Se eu percebi, assim... Você era novo pra cacete também. Depois, cinco dias depois, eu percebi, eu falei, putz, me usaram aí nessa parada. Pra mandar o Romário embora, pra contextualizando... É, porque ia ter uma troca, né? Ia sair esse, entrar outro, aí... Eu fui o bui de piranha ali naquela porra ali. Sim, usaram aquela situação toda e mandaram o Romário embora. Isso acabou... Usando aquilo ali, entendeu? Assim, mas assim, cara... Não teve... Na hora, assim, você fala... As pessoas falam assim, ah, mas você é o treinador, o cara... Cara, foi o maior jogador que eu trabalhei na vida. Era foda? Não, o cara é foda você falar dele, aquilo que tu falou. Se tu falar dele, é o que fala do quê? O cara é um fenômeno, pô. O cara fez mil e poucos gols. O cara foi o melhor do mundo. Ganhou uma Copa, junto com todo mundo... Se adaptou ao futebol, né? Começa com a explosão do cacete e depois que chega numa certa idade, colocação monstruosa. Não, o cara é fenômeno. Pergunta a Gama qual foi o maior jogador que você já trabalhou. Pô. Lá na frente, o Romário, pô. E olha que você pega o Romário já avançado a idade dele, né? É, mas assim, eu trabalhei com ele, assim, com idade avançada, quando ele... Eu era auxiliar, né, cara? Eu era o cara, eu era o cara que eu fazia... Eles falavam... Eu era o treinador dele, assim, entre as... Porque todos os trabalhos, eu que fazia. Trabalho de finalização, que ele gosta de acelerar, finalizar, sai aqui, gira ali, finalizar. Eu que tinha que bolar. Era eu e hoje o Alexandre Mendes, que é auxiliar do Renato no Grêmio, era o preparador dele. Ele trabalhava com a gente, pô. Então, assim, a gente se dava super bem. Aconteceu aquele coisa... Não deu, sabe? Não dá nem tempo de falar, pô, vamos deixar essa... Explodiu rápido, né? Explodiu e aí entra aquele negócio que tu falou, a imprensa fez virar um... Um carnaval. É, aí, cara, eu vou falar... O Romário atrapalhou? Em nada. Nada. O Fluminense conseguiu o que queria e ele conseguiu seguir a carreira dele. Fez os meus gols dele. Foi pro Vasco, jogou pra caralho, foi artilheiro, eu acho. E eu? O que aconteceu? A minha carreira, eu... É porque, assim, cara, eu tinha um foco. Eu ia virar alguém, entendeu? Porque senão eu tava fudido. Eu saí, cara. Tive que sair pra conseguir minha carreira. Porque se eu ficasse aqui, até hoje o nego ia ficar falando isso, como fala até hoje. E talvez isso, infelizmente, como o Brasil é um país muito hipócrita e, perdona a palavra, filha da puta em alguns pontos, se você chega em algum time, não vão lembrar primeiramente dos seus trabalhos. Tô falando da gente, da gente, da minha função, que minha função às vezes é filha da puta pra cacete. Não, não, concordo. Vão lembrar o quê? Ah, o Alexandre Gama. Aquele! Aquele! Aí o torcedor... Hum... O que que trabalha com esse cara? A Tailândia! É isso aí. Ah, pelo amor... Mas eu acho que aconteceu isso que os caras não me procuram. Aconteceu isso aqui no Brasil, com um cara que também é gigante lá pro mundo árabe, que é o Paquetá. Paquetá, pô. O Marcos Paquetá chega aqui no Botafogo, ele é respeitadíssimo. Cara, ele toma duas, três porradas, o torcedor do Botafogo já. Os jogadores, pô, a imprensa, não consegue trabalhar aqui. Por quê? Chegou como um técnico desconhecido, ah, pô, na Arábia. Quem é esse cara que, infelizmente, parte da imprensa, ela não valoriza o que tem que ser valorizado. Ela valoriza o que não tem que ser valorizado. Isso é fato de 20 anos. É verdade. Não era nem pra ser tocado mais. Ah, até porque já evoluiu, né? Eu tinha 35, hoje tenho 55. Assim, passou 20 anos. Eu evoluí como treinador, como pessoa e vai, a vida segue. Mas aqui é sempre isso, vai falar. Às vezes eu tô na rua, o cara fala assim, te conheço em algum lugar, aqui, quando eu venho de férias. Pode ser, fala assim, é, eu trabalho com futebol, né? Eu tô em alguma coisa de futebol, aí eu fico quieto. Aí o cara, cara, eu fui treinador do Fluminense. Ah, aquele lá da janela, né? O cara fala assim. É foda, cara. Eu falo, é esse mesmo. Esse aí mesmo. Você podia, se deu mole. Você podia ter criado uma empresa de janela. Porra, cara. Você teria ganho dinheiro. Não ganhei nada. Se eu fosse depender de sair, eu tava fodido. Pô, eu tava fodido, não ganhei nada que sair. Isso aí, assim, eu me reinventei, né, cara? Eu dei sorte, fui pro Júnior, que eu tava no profissional. Sim, aí você ganhou os mundiais. Eu fui fazer o Campeonato Paulista na Inter de Limeira, profissional. Voltei, eu tirei uma licença não remunerada no Fluminense. O Fluminense me deu essa chance de ir pra lá. Voltei, peguei o Júnior. Aí ganhei os mundiais e apareceu isso aí. Aí eu falei, cara, vou sair fora. Na época, o meu objetivo era sair, que eu tinha ido lá no Emirados. Falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha família, pô. Eu vi o filho do meu amigo lá, da idade da minha filha, falava inglês fluente. Falei, quero isso aí pra minhas filhas, pô. Meu foco era esse, sabe? Vou morar aqui, minhas filhas vão falar inglês, vão ter um estudo melhor, vou viver num país... Eu fui pra lá e as coisas foram acontecendo. Graças a Deus, eu dei tudo isso aí que eu queria pra minhas filhas. Elas hoje são fluentes em duas línguas e...